A nossa porta franca está da divinal murada E Cristo nos concederá a triunfal entrada Oh, canto amor Jesus sentiu Pois Ele a porta já me abriu Amém, amém A porta já me abriu Se queres tu também entrar A porta está aberta Ali no céu terás lugar Que a ti Jesus oferta Oh, canto amor Jesus sentiu Pois Ele a porta já me abriu Amém, amém A porta já me abriu Oh, vinde todo sem tardar Sim, vinde sem demora O tempo próprio vai passar Jesus o chama agora Oh, canto amor Jesus sentiu Pois Ele a porta já me abriu Amém, amém A porta já me abriu 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 A porta já me abriu